A primeira santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres, foi homenageada hoje em Roma. Uma missa na Basílica de Santa Andrea della Valle foi celebrada em português pelo arcebispo de Salvador. A cerimônia de canonização no domingo levou milhares de fiéis à Praça de São Pedro no Vaticano e a nossa equipe acompanhou. Na Praça de São Pedro no Vaticano, milhares de fiéis aguardavam o anúncio da canonização da Irmã Dulce. Na multidão, muitos brasileiros. Sou de Salvador, Bahia, a terra de Irmã Dulce, agora Santa Dulce. Eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, mas resido em Salvador. Curitiba, Paraná. Salvador, Bahia. O vice-presidente Hamilton Mourão e a delegação brasileira acompanhavam de perto a celebração do Papa Francisco. A Igreja Católica tem cinco nove santos, entre eles Irmã Dulce Lopes Pontes. Nascida em Salvador, na Bahia, Irmã Dulce dedicou a vida à religião e aos mais necessitados. Faleceu em 1992 e suas obras sociais permanecem ajudando os mais pobres. Foram dois milagres reconhecidos pelo Vaticano, em 2010 e neste ano. Com a santificação, a freira agora é a Santa Dulce dos pobres. A Irmã Dulce nos deixou aqueles valores do desprendimento, da fé, do amor ao próximo, que são sentimentos não só do povo católico, mas de todas aquelas pessoas de bem. Nesta segunda-feira, mais uma homenagem. A primeira missa celebrada à Santa Dulce. A cerimônia aconteceu na Basílica Santa Andrea della Valle. Viemos a Roma, numa penegrinação, para participar deste momento tão profundo que fica da história.